Mas o sucessor Você jogou um balde de água fria nos meus planos Trocou meu sentimento por uma noite de prazer Será que fingia na hora de amar? Será que fui eu que não quis aceitar? A gente já deu o que tinha que dar Coração teimoso não quis aceitar Que pra sempre acaba É a boca que falava que me ama Tá falando e despedida Como eu vou chamar Meu bebezinho de amiga É a boca que falava que me ama Tá falando e despedida Como eu vou chamar Meu bebezinho de amiga Nessa história tira o ponto e põe a vírgula Você jogou um balde de água fria nos meus planos Trocou meu sentimento por uma noite de prazer Será que fingia na hora de amar? Será que fui eu que não quis aceitar? A gente já deu o que tinha que dar Coração teimoso não quis aceitar Que pra sempre acaba A boca que falava que me ama Tá falando e despedida Como eu vou chamar Meu bebezinho de amiga É a boca que falava que me ama Tá falando e despedida Como eu vou chamar Meu bebezinho de amiga Essa história tira o ponto e põe a vírgula Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e outra uma filha sua Duas Um ouro igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Escuta Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e outra uma filha sua Duas Duas Um ouro igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e outra uma filha sua Duas Um ouro igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É o Rafinha Falando de amor Trocaria Minha vida de farra por vocês Te daria o mundo pra não te perder Meu coração é seletivo Só amar que não me ama E no final de tudo Você voltar pra minha cama E a gente faz aquele amor gostoso Teu corpo suado em cima do meu corpo Não vai ter beijo forçado aqui de novo Eu quero o seu amor como antes Não dá pra gente ser só amante Já mudei minha postura por você Só me falta coragem pra dizer Eu quero o seu amor como antes Não dá pra gente ser só amante Já mudei minha postura por você Já mudei minha postura por você E não falta coragem pra dizer Eu quero o seu amor como antes Tocaria Minha vida de farra por vocês Te daria o mundo pra não te perder Meu coração é seletivo Só amar que não me ama E no final de tudo Você voltar pra minha cama E a gente faz aquele amor gostoso E a gente faz aquele amor gostoso Teu corpo suado em cima do meu corpo Não vai ter beijo forçado aqui de novo Eu quero o seu amor como antes Não dá pra gente ser só amante Já mudei minha postura por você Só me falta coragem pra dizer Eu quero o seu amor como antes Não dá pra gente ser só amante Já mudei minha postura por você E não falta coragem pra dizer Eu quero o seu amor como antes Eu quero o seu amor como antes Eu quero o seu amor como antes Olha pra essa cama, não aguento mais dormir sozinha nela Ela tá cima e nova, tô anunciando nas redes sociais Tá no feed do stories do Insta, vai pegar quem dá mais Não tem defeito nenhum essa cama É que depois que ela foi embora dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer um negócio comigo na cama Quer fazer um negócio comigo na cama Me chamar no PV se quiser fazer Negócio na cama comigo, bebê Quer fazer um negócio comigo na cama Quer fazer um negócio comigo na cama Me chamar no PV se quiser fazer Negócio na cama comigo, bebê Não aguento mais olhar pra essa cama Não aguento mais dormir sozinha nela Ela tá semi nova, tô anunciando nas redes sociais Tá no feed, no story do Insta, vai pegar quem dá mais Não tem defeito nenhum essa cama É que depois que ela for embora dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer um negócio comigo na cama Quer fazer um negócio comigo na cama Me chamar no PV se quiser fazer Negócio na cama comigo, bebê Quer fazer um negócio comigo na cama Quer fazer um negócio comigo na cama Me chamar no PV se quiser fazer Negócio na cama comigo, bebê O chapéu combina com o batom Botou, bota e fivela, ela tá um Tá procurando uma pegada bruta Cheiro de mato deixa ela maluca Ela não aguenta a pressão do fivelão Ela não curte baile, mas ela gosta de rodeio Que isso? Não quer saber da playboisada Só quer sentar pro boiadeiro Ela não curte baile, ela só gosta de rodeio Não quer saber das playboisadas Só quer sentar pro boiadeiro Conexão, MC, culpado e Rafinha É o culpado na cena O chapéu combina com o batom O chapéu combina com o batom Botou, bota e fivela, ela tá um Tá procurando uma pegada bruta Cheiro de mato deixa ela maluca Ela não aguenta a pressão do fivelão Do fivelão Ela não curte baile, ela só gosta de rodeio Não quer saber da playboisada Só quer sentar pro boiadeiro E aí Rafinha? Ela não curte baile, ela só gosta de rodeio Não quer saber das playboisadas Só quer sentar pro boiadeiro Ela não curte baile, ela só gosta de rodeio Não quer saber das playboisadas Só quer sentar pro boiadeiro Do fivelão Do fivelão Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou seu perfume de jasmin Por que você brigou comigo assim? Nenê Solidão Vendo suavado no meu celular Não lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar Nenê O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço banha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho O meu colinho é seu também Nenê Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho O meu colinho é seu também Nenê Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou seu perfume de jasmin Por que você brigou comigo assim? Nenê Solidão Vendo suavado no meu celular Não lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar Nenê O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço banha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho O meu colinho é seu também Nenê Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho O meu colinho é seu também Nenê Mais uma moça Que sofrimento é esse que eu já tô há mais de um mês Pensei que ia ser fácil esquecer a minha ex Mas a cada dia eu sofro com a tua ausência Tô tentando te esquecer, alcoolizando a consciência Virando cada dose com vontade Tomando o ar batente pra queimar minha saudade Litro na mesa, o copo na mão Saudade e a senha do coração O VAR virou a clínica de recuperação Litro na mesa, o copo na mão Saudade e a senha do coração O VAR virou a clínica de recuperação Litro na mesa, o copo na mão Saudade e a senha do coração O Fá virou uma clínica de recuperação Um litro na mesa, o copo na mão, saudade e a cesta no coração O Fá virou uma clínica de recuperação Mas a cada dia eu sofro com a tua ausência Tô tentando te esquecer, alcoolizando a consciência Virando cada dose com vontade Tomando ar patente pra queimar minha saudade O Fá virou uma clínica de recuperação 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 Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a sofrência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou E ela não é rapariga E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É quem tá falando mal É porque nunca aprovou E ela não é rapariga E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou E ela não é rapariga E ela não é rapariga E ela não é rapariga Eu não sei se 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 eu No começo era um sonho No começo era você e eu Mas chegou ao fim Esse nosso amor Meu mundo que era colorido Hoje não tem como Tudo foi ficando estranho A rotina era botar defeito Aquele amor gostoso Foi se acabando E por água abaixo Foram nossos planos E hoje a gente Solta a brecha pra saudade Se acabando em planto Ainda dá tempo pra gente voltar Ainda dá tempo reconciliar Sem ter sentimento Ainda dá tempo Não vamos por fim Toda a nossa história Lamentavelmente terminar agora Sem ter sentimento Ainda dá tempo Dá tempo No começo era um sonho No começo era você e eu Mas chegou ao fim Esse nosso amor Meu mundo que era colorido Hoje não tem como Tudo foi ficando estranho A rotina era botar defeito Aquele amor gostoso Foi se acabando E por água abaixo Foram nossos planos E hoje a gente Solta a brecha pra saudade Se acabando em planto Ainda dá tempo pra gente voltar Ainda dá tempo Ainda dá tempo reconciliar Ainda dá tempo Se tem sentimento Se tem sentimento Se tem sentimento Ainda dá tempo Não vamos por fim Em toda a nossa história Lamentavelmente terminar agora Se tem sentimento Se tem sentimento Ainda dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo E essa vez E essa vez Sucesso Todo o Brasil E continuar fazendo Chega pra cá Vai Cada sorriso Uma flor Lembranças Do meu coração Sentados No sofá Da sala Falamos Da nossa paixão Eu digo Suas palavras Eu canto Eu canto A nossa canção Memórias De um filme De amor Que terminou Em traição Pegue todos Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Ficou no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Pelo violão Vou te deleitar Do meu coração Eu quero ser o seu lençol Macio Eu quero te aquecer No vento frio E com você também Quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Eu quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você O baby Não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda Não O baby Eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu vou viver em paz Com você Eu vou viver em paz Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Por me deixar pra trás E as alianças E as alianças que comprei Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Eu já chorei demais Hoje nada, não choro mais Dei adeus Dei adeus Essa paixão Dei adeus Dei adeus Essa paixão Você deixou gravado O seu cheiro E agora ele não sai Do travesseiro E o que é que eu vou fazer Com essa saudade 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 do abraço Do beijo O olhar do que você me deu E dos carinhos Antes de fazer amor De acordar do seu lado E ter você pertinho de mim Saudade Saudade De você aqui Saudade Do abraço Do beijo O olhar do que você me deu E dos carinhos Antes de fazer amor De acordar do seu lado E ter você pertinho de mim Saudade 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 De você Saudade De você Saudade 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 Você deixou gravado O seu cheiro O seu cheiro E agora ele não sai Do travesseiro E o que é que eu vou fazer Com essa saudade 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 do abraço Do beijo O olhar do que você me deu E dos carinhos Antes de fazer amor De acordar do seu lado E ter você pertinho de mim Saudade 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 De você Saudade 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 Do abraço Do beijo O olhar Do que você me deu E dos carinhos Antes de fazer amor De acordar do seu lado E ter você pertinho de mim Saudade Saudade De você Aqui Saudade De você E aqui Eu sigo por cada boteco Fazendo rodízio de litro O limite do piques acaba, não paga a saudade que eu sinto Pra casa eu não quero mais voltar Porque minha bebê não vai tá lá E o pior é que cerveja não cura Já virei até cachaça pura Mas não tirei ela do coração Eu vou virar pirata atrás da coca, o gelo e o limão Tô largado aqui sem tu, bebendo litro de rum Ouvindo boate azul, só não esqueço do nosso I-9-1 Tô largado aqui sem tu, bebendo litro de rum Ouvindo boate azul, só não esqueço do nosso I-9-1 E o pior é que cerveja não cura Já virei até cachaça pura Mas não tirei ela do coração Eu vou virar pirata atrás da coca, o gelo e o limão Tô largado aqui sem tu, bebendo litro de rum Ouvindo boate azul, só não esqueço do nosso I-9-1 Ouvindo boate azul, só não esqueço do nosso I-9-1 Ouvindo boate azul, só não esqueço do nosso I-9-1 Eu tenho certeza que isso acontece com muitos casais apaixonados E não acaba dando valor à sua parceira, ao seu parceiro E acaba passando por isso Escuta só Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Lembro que eu prometi que não ia sumir, não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Junto, um pouco de falhar no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, fui eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu só eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, trauma, dizer Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Por que será, né? Vacilou muito com ela, viu rapaz? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Seu olho chorar Junto, um pouco de falhar no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, fui eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu só eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Se ela tem um pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, fui eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu só eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Sem essa de mandar mensagem Acabou, tá acabado, cada um vai pro seu lado Eu não tenho maturidade Então vou te bloquear pra não sentir saudade Foi bom enquanto durou, você não soube me dar valor E agora quer voltar atrás E ativei meu perfil de solteiro Pra não me fuder mais Eu já revoei Eu já revoei Só não liga pra mim Se não eu volto mais uma vez Eu já revoei Eu já revoei Só não liga pra mim Se não eu volto mais uma vez Deixa eu pensar que já te superei Rafinha Sem essa de mandar mensagem Acabou, tá acabado, cada um vai pro seu lado Eu não tenho maturidade Então vou te bloquear pra não sentir saudade Foi bom enquanto durou, você não soube me dar valor E agora quer voltar atrás É ativei meu perfil de solteiro Pra não me fuder mais Eu já revoei Eu já revoei Só não liga pra mim Se não eu volto mais uma vez Eu já revoei Eu já revoei Só não liga pra mim Só não liga pra mim Se não eu volto mais uma vez Deixa eu pensar que já te superei Pesado demais Pesado demais Eu não acredito, eu te dava de tudo Com você eu revirava até o mundo Hoje eu quis fazer uma surpresa Te dando uma aliança que comprei Mas olha só o que eu achei, ó No cartão perdido o endereço No verso dela tinha um texto Que dizia te amo pra sempre De um fiel cliente Pra chanai a polidense No local indicado Uma foto na frente Que hoje tem show De chanai a polidense Meu mundo acabou O chão desapareceu Quando vi você esfregando Na cara de outro Aquilo que é meu No local indicado Uma foto na frente Que hoje tem show De chanai a polidense Meu mundo acabou O chão desapareceu Quando vi você esfregando Na cara de outro Aquilo que é meu Chanai a ir Se mata eu Chanai a ir Se mata eu Eu não acredito Eu te dava de tudo Por você eu revirava até o mundo Hoje eu quis fazer uma surpresa Te dando uma aliança que comprei Mas olha só pra chinão No cartão perdido O endereço No verso dela Tinha um texto Que dizia te amo pra sempre De um fiel cliente Pra chanai a polidense No local indicado Uma foto na frente Que hoje tem show De chanai a polidense Meu mundo acabou O chão desapareceu Quando vi você esfregando Na cara de outro Aquilo que é meu No local indicado Uma foto na frente Que hoje tem show De chanai a polidense Meu mundo acabou O chão desapareceu Quando vi você esfregando Na cara de outro Aquilo que é meu Chanai a ir Se mata eu Chanai a ir Se mata eu Aí você me mata Explica esse peão Rafinha Seu juiz Eu tô aqui na boa fé Eu não traí minha mulher Eu engano Seu juiz Não me julgue errado Por favor Não daria outro O meu calor Eu amo Uma cerveja O uísque e gelo E eu já caí E essa marca de batom Que apareceu aqui E essa camisa rasgada E esse arranhão Só fui livrar o meu amigo De uma confusão Meritíssimo Essa é minha visão Inocente Não sou homem que mente Nunca pisei no motel Eu sou um cara fiel Me declaro inocente Inocente Não sou homem que mente Se uma dúvida Ficou Esclareço pro senhor Mas me julgue Inocente Uma cerveja E um uísque e gelo E eu já caí E essa marca de batom Que apareceu aqui E essa camisa rasgada E esse arranhão Só fui livrar o meu amigo De uma confusão Meritíssimo Essa é minha visão Inocente Não sou homem que mente Nunca pisei no motel Eu sou um cara fiel Me declaro inocente 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 Não sou homem que mente Se uma dúvida ficou Esclareço pro senhor Mas me julgue inocente Uma cerveja E um uísque e gelo E eu já caí E essa marca de batom Que apareceu aqui O difícil agora chega em casa Explica Quando eu ligo Você não quer me atender Está tentando evitar A recaída Vai ouvir a minha voz Logo vai se arrepender Vai dizer que eu sou o amor Da sua vida Alô Já perdi o telefone Quero te falar Que estou indo embora Pra não mais voltar Cansei de ficar Só assim O alô Você jura Pra as amigas Que já não me ama Mas guarda o meu vestígio Aí na sua cama Já faz mais de uma semana Que você se engana Sussurra que me ama Quando eu ligo Você não quer me atender Está tentando evitar A recaída Vai ouvir a minha voz Logo vai se arrepender Vai dizer que eu sou o amor Da sua vida Alô Atende o telefone Quero te falar Estou indo embora Pra não mais voltar Cansei de ficar Sozinho Alô Você jura Pra as amigas Que já não me ama Mas guarda o meu vestígio Aí na sua cama Já faz mais de uma semana Que você se engana Você jura Que me ama Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso Esse sorriso engana Se eu fiz E não eu Tá claro que a sua decisão De me deixar Já fundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu 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 Se perdeu nas promessas As coisas que a sua boca fala Seu coração contesta Bebida Noitada As ficadas Errada Haja colírio Nesse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo né Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro Pra mim Haja colírio Fez Olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo né Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro Pra mim Haja colírio Haja colírio Haja colírio E vai piorar se não volta ligeiro Haja colírio Certo 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.